Quarta-feira, 4 de abril, que falta faz Leonel Brizola. Em agosto de 61, ele governava o Rio Grande do Sul, quando dois generais, Odílio Denis, ministro do Exército, e Orlando Geisel lançaram-lhe um ultimato. Exigiam que mandasse para casa as milhares de pessoas que convocara ao Palácio do Piratini. Para enfrentar uma conspiração contra a posse do vice-presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Ninguém vai dar o golpe pelo telefone. Fecha aspas, respondeu Brizola. Mandou guarnecer de barricadas as ruas do entorno do Palácio e instalou ninhos de metralhadoras nas lajes. Sua força militar era ínfima, Mas seu gesto sinalizou aos que resistiam à arrogância das oligarquias em todo o país, que não estavam sós, que havia como lutar. Denis e Geisel recuaram. A multidão permaneceu. Jango tomou posse. Alguém soprou ontem ao general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, que faria sucesso, se imitasse, 50 anos depois, a fanfarrice de seus antecessores. A armação foi poeril. Às 8h39 da noite, o general lançava no Twitter sua papagaiada covarde, sua tentativa de exigir do STF e a condenação de Lula, sem a coragem sequer de enunciar claramente a demanda. O texto é tão aguado que passaria em branco. A fala do boneco só ganhou sentido na voz do ventríloco. A Rede Globo deu-lhe força na edição carregada do Jornal Nacional, na interpretação canastrã de William Bonner e no timing caprichosamente escolhido para a publicação. Os últimos instantes da edição que antecedeu o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O general prestou-se ao papel de ator da família Marinho, mas o fez na condição de comandante do Exército. Por isso, as consequências de sua fala são vastas, para três atores políticos em especial. O próprio STF, as Forças Armadas, as esquerdas. Submetido à pressão tão escancarada, o tribunal está obrigado a decidir hoje, não apenas sobre o habeas corpus do ex-presidente, mas sobre sua própria dignidade enquanto corte suprema. Se julgar segundo o script de Vilas Boas, o STF passará a ser visto, enquanto durar o atual período político, como mero cumpridor de ordens dos comandantes militares. Conservará o poder, mas perderá o verniz. Dará a Lula o status, agora evidente no Brasil e no exterior, de preso político, de homem privado da liberdade e afastado das eleições por exigência do poder armado. E passará o recibo. Já não há democracia no país, sequer como máscara. Pato, na política, é provável que o general Vilas Boas sequer tenha se dado conta, mas seus tweets são um terrível desserviço ao próprio exército. Num país em crise prolongada, sem projeto, empobrecido, esses tweets posicionam a força armada ao lado das quadrilhas que controlam o Estado, daqueles que entregam o pré-sal às petroleiras estrangeiras, e a base de Alcântara e a Embraer aos Estados Unidos, que escondem milhões de reais em malas de dinheiro, que se livram de processos comprando e vendendo votos no Congresso Nacional, que arrancam direitos dos mais pobres para permitir que os empresários obriguem mulheres grávidas a trabalhos insalubres. Na ditadura pós-64, os militares assumiram responsabilidades, mas tinham o poder. A presidência, os ministérios mais importantes, as estatais decisivas. No arremedo de 2018, se depender de gente como o general Vilas Boas, eles se reduzem à condição de capitães do mato. Na época da escravidão, perseguiam os negros que se rebelavam ou fugiam. Agora, também nada decidem. Apenas conservam seus poucos privilégios e garantem o poder das máfias parlamentares. O golpe dentro do golpe, que o general Vilas Boas enuncia sem comandar, é, por fim, desafio a uma esquerda acomodada. A intervenção no Rio de Janeiro, após o carnaval, evidenciou uma paralisia anterior. Que novos projetos, que novas narrativas dos partidos que se chamam de progressistas, enunciaram desde que o lulismo entrou em crise? Reforma política, como alternativas máfias parlamentares que controlam a política institucional? Tributação dos ricos, ações contra a desigualdade, reforma urbana, legalização das drogas ilícitas, outra política de segurança pública, políticas inovadoras de combate ao patriarcalismo, garantia dos direitos das maiorias que vivem nas periferias? Nada disso. A população mobiliza-se. O discurso que fala de uma suposta apatia não se confirma na prática. Centenas de milhares foram às ruas, quase espontaneamente, para protestar contra o assassinato de Marielle Franco há três semanas. Quase não havia bandeiras dos partidos. Foi a ação dos que não querem permitir que o país se torne irrespirável. O que se propôs, desde então, a essas pessoas? O velho Brizola não voltará. Muito menos seus programas, que buscavam enfrentar o capitalismo em outra fase, hoje superada. Outros projetos são necessários. Cabe a nós construirmos. Mas vale, como inspiração ética, a determinação do então governador Gaúcho. Em vez de lastimar o golpe, cabe enfrentá-lo. Ninguém está autorizado a nos derrotar por telefone. Boa tarde.